E aí, jovens, firmeza! Começando aqui mais um Slay The Spire. Incrível, né? Eu falei que ia terminar no último vídeo que eu fiz no Slay The Spire, quando eu zerei usando o rígido, né? Que é o primeiro personagem que você pega no jogo, mas depois eu não resisti e joguei mais um pouco o jogo e acabei zerando ele com o segundo personagem, que agora eu não lembro o nome. Mas a questão não é essa, a questão é que eu achava que a gameplay ia ser muito parecida, mas o jogo ele muda totalmente, é quando você joga com outro personagem. É outras cartas, é outro princípio de jogo e, crivelmente, eu zerei o jogo com outro personagem, mas eu queria trazer pra vocês, né? Como eu falei, puta, é tão diferente assim, eu vou trazer com os dois personagens que faltam. E pelo que eu tava pesquisando, eles lançaram uma atualização que quando você zerar com os três personagens, você libera o último ato de verdade do jogo. E eu preciso zerar com todos os personagens pra fazer isso, né? E eu percebi isso quando eu zerei com o segundo personagem e apareceu uma coisa diferente lá. E deu a entender que eu precisava zerar com o terceiro. Mas, como eu não gravei com o segundo personagem, eu vou trazer pra vocês. A mecânica dele, ao meu ver, eu achei, pelo menos não sei se eu tive muita sorte, Mas minha gameplay jogando com ele foi incrivelmente fácil, muito mais fácil do que quando eu joguei com o rígido. Mas, vamos lá. A sorrateira. Ah sim, são jornadas que ficam mais difíceis conforme você vence. Sequências de vitórias não são afetadas. Não, não vou fazer esse lance de ascensão não, só quero zerar com os três. O que é isso? Nível. Bom, não vou fazer essa ascensão, só quero zerar com os três. Depois que eu zerar com os três, aí eu jogo com ascensão, o que diabo que for. Eu lembro que esse ascensão ele liberou só quando eu zerei. Ah, tá vendo? Esse personagem não tem. Essa personagem, não sei se vocês lembram, mas esse aqui, no fim de cada combate ele curava seis pontos de vida. Essa aqui, no início de cada combate ela compra duas cartas adicionais, então ela fica com muita carta no deck. Mas uma coisa que eu vi que eu acabei tendo cagada, é que eu acabei pegando muitas relíquias que enchiam minha vida. Então eu, depois de cada combate, ou quando eu chegava no acampamento, eu enchia bastante a vida. Então eu não precisava gastar com encher vida, basicamente não, porque eu acho que eu encher a vida uma vez em acampamento. Eu joguei com ela, e vocês podem ver que ela começa com menos vida, do que o rígido, ou igual. Uma caçadora mortal das terras nebulosas, elimina adversários com adagas e venenos. Ela é muito focada em venenos. Saudades remanescentes dos ídios, vendeu? Sua alma para se aproveitar da energia demoníaca. Nem tinha visto essas... Essas descrições aí, mas vamos lá, né? Vamos começar. Vamos ver o bônus que eu vou começar no começo. O negócio que eu vi é que mesmo começando com outro personagem, apareceu essa baleia aqui me oferecendo a outra tentativa, Tipo, alguém oferecendo alguma bonificação para você começar o jogo. Obtei uma carta rara, aleatória. Obtei uma relíquia comum, aleatória. Relíquia, ao meu ver, vale mais a pena que uma carta aleatória. Eu posso perder minha relíquia inicial e pegar uma relíquia de chefe. Eu não quero isso, porque esse lance de cartas para ela é muito bom. Perca todo o ouro. BB máximo 14, para mim também não importa isso. Obtei uma relíquia comum, aleatória. Eu preciso mais uma relíquia do que uma carta, como eu estava falando. Minha carta depois a gente vai pegando. E eu já sei que cartas... São boas para a forma que eu jogo, né? Como eu usei a relíquia com ela. Mas vamos lá. Eu devia até gravar. Eu só pensei em gravar quando... Eu já estava no meio da gameplay dela, então... Não deu certo. Bom. Como a minha estratégia inicial era sempre... Ir no lugar onde tem mais... Mais desses acampamentos. Mas não para me curar, mas sim para aprimorar as cartas mais rápido possível. Eu não me importo muito em enfrentar elites, tá? Cuidar mais com ela. Mas eu quero ir para um caminho que tenha mais... Até que tenha mais elites. Uma coisa que eu fui olhar na internet lá, as pessoas estavam reclamando nesse jogo muito. A respeito do fato dele ser difícil. Eu falei, cara, mas esse jogo... Cara, a primeira vez que eu joguei pareceu um pouco difícil, mas... Porras... Um segundo depois já estava bom para mim. E o jogo está traduzido, está em português. Os americanos reclamando que o jogo lá estava muito difícil. Eu acho que isso aí é muita... Muita frescura, mano. É que nem quando eu joguei Elite Shidom Batre Meiji. A maior reclamação que eu vi na internet é o maior... É o maior motivo de terem dado nota ruim para ele. Ah não, o jogo é muito difícil. Cara, zerei o jogo, velho. É difícil, dificuldade é bom. Vamos lá. Como eu falei, ela é baseada em veneno. Mas as cartas principais delas, as básicas delas, são iguais às do outro. Ela tem uma carta de proteção, uma carta de dano. Ou seja, tem o mesmo dano que as cartas básicas do rígido. E algumas de defesa. Mas o lance dela é descartar a carta. Ela tem muitas cartas que falam assim... Ah não, eu faço isso para você, mas você tem que descartar uma carta. Ou eu só dou um efeito se você já tiver descartado alguma carta. Então ele tem esse lance de descarte, fora o lance do veneno. Bom, aqui ninguém vai me atacar, então eu posso atacar de novo. Vou matar esse primeiro. E você viu, eu já comecei com bastante carta por causa dessa minha relíquia. Ah, eu ganhei uma outra relíquia, eu nem vi como que era. No início de cada combate, aplico 1 de vulnerabilidade a todos os inimigos. Caramba, isso é bom. Craturas vulneráveis, você recebe 50 a mais de dano de ataque. Esse lance de 1 de vulnerabilidade parece pouco, mas 1 de vulnerabilidade quer dizer que ele vai ficar vulnerável durante um round. Então basicamente no primeiro round, de toda batalha eles vão estar vulneráveis já. Esse é bom, esse é bom. Vou dar mais um de fraqueza. Vou ter uma carta que dá dano e dá fraqueza também. Maravilha, ele não vai estar caindo. Deixa o mais frágil. Dá-lhe a daga. Começa a simpluizão. Se veneno mortal é bom, causa dano. Só que como já tenho, não tenho certeza se eu já tenho ele no deck. Todos os inimigos perdem ser de força por um turno. Se perder força eu acabei não usando no outro lugar. Esse aqui eu acho bom. Ele vai me dar um ponto de energia no próximo round. Depois que eu dou um golpe. Aqui eu tenho um shopping no meio do caminho já. Nesse outro eu vou ter shopping só depois. Acho que eu vou nesse. Vou nesse. Vou juntar uma graninha já aí no shopping. Na internet os caras fazem a estratégia de juntar muito dinheiro pra comprar relíquias nos shoppings. Mano, eu só comprei cartas. Comprei relíquias uma vez porque as cartas que tinham eu já tinha. Estratégia é o que? Tem mais acampamentos pra eu aprimorar mais rápido minhas cartas. Basicamente é isso. Vamos lá. Ele não vai me atacar ainda. Esse aqui vai me dar, como eu falei, uma energia no próximo round. O resto que tem aqui é só a defesa. Se eu não prender esse aqui, cocó. Deixa o invulnerável de novo. Dá-lhe ataque. Vai dar 4 de dano. Fica uma defesa, né? Eu não tenho habilidade de regenerar depois de cada luta. Então é melhor eu sempre me defender. E eu tenho pouca vida. Ainda não tenho nenhuma relíquia voltada pra vida. Tem que ser um pouquinho mais. De boa. Puta, eu devia ter colocado duas proteções. Dá pra eu regenerar isso. Não tem problema. Descarta o número de cartas e depois pega a mesma quantidade. Bom, dobre o veneno de inimigo. Ah, essa é uma carta nova que aparece só depois que você zera com ela uma vez, tá? Usei ele uma vez e liberou essa carta pra poder aparecer durante o jogo. Uma ótima carta. Essa aqui eu cheguei a pegar, mas eu usei poucas vezes que ela descarta a sua mão e depois ela curta o número de cartas. Pra ela é boa também. Mas pra mim, essa de dobrar o veneno vai ser bem mais útil. Veneno é muito forte nesse jogo. Bom. Eu vou nesse evento pra talvez pegar uma relíquia. Mas depende da sorte e tudo, né? Não, ele vai amaldiçoar. Você entra em uma sala e encontra um grande buraco no chão. Conforme você se aproxima do buraco, um enorme criatório em forma de serpente aparece direto. Ohô, olá. O que temos aqui? Olá, Vitor. Eu tenho uma simples pergunta. A seguinte quantidade da vida é aquela que você pode comprar qualquer coisa? Você concorda? Não. Eu vou ganhar dinheiro? Pô. O fim do seu turno ganhou de fraqueza. Mano, eu vou pegar isso aqui. Porque eu vou ganhar bastante ouro. Eu pensava que eu tinha que pagar aquele ouro. A serpente ergue a cabeça e começa a jogar ouro para a cena aqui. É a repilante ao mesmo tempo. Você recolhe todo o ouro, agradece a cobre e segue seu caminho. Ah, eu já vou aí direto por chove? Então faz sentido eu pegar ouro ali. Eu vou ter uma cartinha extra, mas depois eu posso ver um jeito de tirar ela. Bom, eu posso comprar relíquia. Se não tiver nenhuma carta decente aqui. Ah, isso aqui é inútil. Ah, isso aqui é bom. Deixa eu dar uma olhada na relíquia. Cor adicional de Kispv quando você descansa. Isso aqui é bom. Não, mas é só quando eu descanso. Sempre que jogar um poder, uma carta aleatória na sua mão estará zero de turno. Ah, isso aqui eu ganhei na última vez que eu joguei. Ela é bom. Quando obtido, cria cinco poções aleatórias. Quando obtido, não quer isso. Não, é só para eu ganhar instantaneamente. Eu não quero isso. Vou pegar isso aqui que ela é útil. Ela é muito útil. Vai toda a minha grana basicamente. Não vai dar para comprar nada. Ah, vai dar para comprar essa. Ah, eu posso pagar para remover carta aqui também. Depois eu posso juntar uma grana e remover. Nem tinha me ligado que dava para remover carta no shopping. Vamos lá. Vou no outro evento. Vai que eu ganho uma outra relíquia. Bom, você se... Esse aqui é novo, esse aqui eu não vi. Você se esgueira para dentro de uma pequena cabana lá dentro. Você encontra o que parece ser uma forja. As ferramentas de metalurgia estão cobertas de poeira. Mas o fogo que repita dentro da formada, você se sente no limite. 75% de chance de ser um adiçoado. Ah, quando estiver na sua mão, você perde um ponto de vida. Obteu uma relíquia. 25% de chance de ser amaldiçoado. Cara, eu posso não ser amaldiçoado. Vamos lá. Foi amaldiçoado. Você decide ver se consegue achar algo útil. Após arrastar londas, vascular caixas, verificar cantos e frestas, Você encontra uma relíquia. Coberta de poeira. Você não consegue se livrar desses sentimentos agradáveis conforme você deixa a cabana. Talvez você perturbou algum tipo de espírito. É. Você tinha uma dor agoniante em determinados momentos. Mas, mesmo assim, eu consegui a relíquia. Deixa eu ver a relíquia. Não está em português. No começo de um turno, ele vai dar um upgrade e uma carta aleatória da sua mão. Ah, é bom. É bom. Vou aprimorar uma das cartas na minha mão. É até em inglês. Bom, vou aprimorar uma carta aqui no acampamento também. Dobre o veneno. Triplique o veneno. Nossa senhora. Ainda não tenho muitos itens voltados a veneno, né? Mas isso aqui é bom. Doze de dano. Doze de dano. Não, esse aqui duplicar o veneno vai ser muito bom. Triplicar o veneno. Vamos lá, mais um encontro que pode me ferrar de novo. Ah não, é uma luta. Então tá bom. Luta também é bom, porque nas lutas eu ganho cartas. E eu preciso de cartas. Cinco e sete. Vou só matar um. Deixa eu ver quem que tá com mais dano. Essa aqui. Causa dano e aplica pra aqui. Achei em D, né? Vou receber fraqueza aqui, mas não vai importar muito. O carbo recebendo fraqueza no meu próprio deck é meio bizarro. Em algum momento eu consigo tirar isso. Vou juntar uma grana. Vou pegar três cartas e vou ficar confuso. Sempre que você comprar uma carta, aleatorize seu custo. Ah, esse é bom. Causa seis de dano e aplica veneno. Beleza. Essa carta eu já falei que é inútil. Causa quatro de dano a todos os inimigos duas vezes. Essa carta é ótima. Eu vou nela. Vou nela porque quando tiver mais de um monstro eu preciso de uma carta que acerta mais de um. Vou. No Elite. Nunca pensei que ia dizer isso. Mas que eu preciso de mais Relics. É, eu vou perder um ponto de vida aqui. Nossa, veio as duas. Então eu tenho que arrumar um jogo de tirar elas. Ele tá dormindo. Tá, tem muito o que eu posso fazer aqui. Se um ponto de vida, será que é direto na vida? Se eu tentar defender, eu consigo defender ele? Vou testar, vou aproveitar aqui. Primeira vez que eu vou tomar dano desse um ponto de vida aqui. Eu vou colocar uma defesa. Só pra ver se eu... Não, eu tomei. Não, eu tomo um ponto de vida quando jogar outra carta. Eu nem tinha percebido. Eu tomei três pontos de vida. Nossa, é basicamente uma mão que eu pego e tenho que jogar ela fora quando ver essa carta. Nossa, é muito ruim, mano. Eu não tinha prestado atenção nesse efeito. Bom, vou ter que dar fraqueza nele. Ah, eu vou triplicar aqui veneno, se eu to sem veneno. Um monte de cartão de defesa, tudo de uma vez, preocupante. Ó, veio essa dor de novo. Vou descartar. Vou descartar. Vou descartar de dano. É, dessa vez tá um pouquinho mais difícil do que da outra vez que eu joguei. Mas eu acho que eu tive um pouquinho mais de sorte. Puta, era pra ter defendido duas vezes. Vou tomar dano pra caramba de novo na vida. Sem problema, vamos lá. Vamos indo. Bom, pelo menos como o meu deck é de descartar carta, né, ela é um personagem de descartar carta, não tem nenhum problema. Acabo me ferrando tanto por causa que eu consegui descartar essas cartas. Por isso que eu resolvi arriscar, né. Bom, eu tenho uma... Tá vendo, só essa relíquia aqui, ela tá dando upgrade de certas cartas minhas aqui. Ela dá upgrade... Eu acho que ela é pela partida inteira. Vou tomar dano mesmo... Atacando ele. Vou tirar pra não tomar mais dano dessa carta. Atacando se eu não consigo matar ele. Ah, velho, não foi tão ruim. Na primeira vez que você perder pv em cada combate, compre três cartas. Nossa, aí, ó. Já mais um bom. Um grande pra caramba. Ah, nós vamos... Escapa de combate. Vamos lá, precisa de habilidades boas. Uma carta que não custa ponto nenhum, mas se eu descartar ela eu ganho energia. Vou colocar esse aqui, ó. Mais proteção e eu dou dano. Bombaô. Mas esse cara combate, compre duas cartas adicionais. Maluco, meu deck vai ser absurdo. Cartas demais. Bom. Será que seria muito arriscado ir no chefe? Aqui tem três chances de... Basicamente, três chances de eu pegar relíquia. Posso estar sendo ganancioso. Eu vou apostar. Só esse aqui que vai me dar dano. Olha a quantidade de cartas que eu tô puxando, hein. Tem algum pra descartar alguma coisa? Porque senão eu vou tomar dano dessa carta. Isso aqui. Maravilha. Descartei. Ah... Já vou defender. Só vou tomar um dano. Ah... Bom, nada mal, nada mal. Só jogou mais cartas em último. O deck já tá cheio de cartas na noite. Peguei isso aqui pra melhorar veneno, mas não tem nenhuma carta de veneno. Caramba, velho. Tchim. Tchim. Bom, vou defender quase nada dos golpes. Então, alguma de descarte aqui? Não. Não. Bom, já peguei essas cartas inúteis aqui pra primeira vez, tá bom. Já valeu a poção. Nossa, a carta tá me ferrando muito essa da dor, velho. Sabem que ela não tá ruim não. Minha prioridade vai ser tirar ela. Tirar ela do deck. Nossa, a carta tá me ferrando muito essa da dor, velho. Nunca mais pegar ela na minha vida. Ah, arrisquei, arrisquei errado. Não conhecia como ela funcionava. Na verdade, eu não li direito a carta, né? A carta tá me ferrando muito essa da dor, velho. Pegou mais duas no meu deck, meu Deus. Caramba, tá custando três de dano, isso aí tá errado. Será que era zero de custo de energia? Ah, não deixou confuso. Ficou coletorizado, né? Entendi. Ou foi aquela poção com o Tom Man, nem lembro. Enceladora por mais de um turno. Começa aqui. Eu vou precisar defender de qualquer jeito, assim. Proteção, saco talento. Então, vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, gente. Não sei se isso aqui acaba. Caramba, mais cartas vão viver. Defesa. Espartar isso aqui. Difícil, mas como eu puxo muita carta, não fica tão ruim. Não sei se isso aqui vai tacar, não vou precisar dar proteção. Só vou poder defender nesse turno. Vou ter que tomar dois pontos de dano. Pra defender. Nossa, tá muito ruim a nossa luta. Nossa, que luta ruim. Demorada. Jesus. Será que eu consigo atacar duas vezes, pessoal? Toda vez que você poderia dar quatro ou menos de dano em algum ataque, aumenta isso pra cinco. Mas isso aí é bom. Nada dos melhores artefatos, mas é bom. Ah, vou pegar essa aqui. Mais safe. Vamos lá, vamos lá. Vem a coisa boa. Não, maluco. Não. Você entra em um corredor cheio de pirontizantes cogumelos coloridos. Devido a sua falta de especialização em micologia, você não é capaz de identificar as espécimes. Você quer fugir, mas se sente estranhamente compilhido a comer cogumelos. Cuide... Não, eu não quero mais ser amaldiçoado. Cuide de 17 pontos de vida e seja amaldiçoado. Não, não vou ficar com parasita, mas não vou lutar com esses bichos. Bom, vou precisar de defesa. Vou precisar de 12 e 18 de defesa, né? Bom, consegui matar um. Tomar uma 8 de dano. É, preocupante, preocupante. Vou dar logo a carta de dor, cara. Essa carta de dor vai me ferrar muito. Já tá me ferrando. Tá bom, eu vou descartar alguma. Bom, consegui defender quase tudo. Até essa luta eu passo. Da próxima eu já não sei. Hoje dá... Caralho, a carta de dor de novo, velho. Não sei se como pensa em atacar agora. Vou tomar 2 de dano. Vou tirar essa carta. Eu não vou atacar, eu só vou aumentar o ataque deles. Só pra me ferrar no próximo round. Maravilha. 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 Até fica com uma vidinha legal ainda. Um pouco melo estranho. Quando um vulnerável recebe 5% de tomar mais de dano ao invés de 50%. Maravilha. Uma carta de proteção que não custa nada. Ah, que seja um ponto bom. O Gremlin está embaralhando cartas loucamente. Uma mesa. Esse monstro parece inofensivo. Você se aproxima dele por curiosidade. 12 cartas com minhas. Para as... Manter 5 tentativas. Sem outra chance. Você está pronto? Ah, o que? Tipo, esqueci o nome. Tem que pegar dois iguais. Ai, cara. Desce, desce. Ai, mano. Era o outro de baixo. Eu só podia ter ganhado esse jogo, hein. Eu vou ter que encher a vida. Eu queria, mas não tem nada encher na minha vida. Vou por uma lutinha e depois eu aprimoro cartas. Não sei. Nossa, mas estava com isso no começo de jogo, hein. O porcario vai me dar dano de novo. Está alguma que eu descarte uma carta? Tem essa. Então, eu matei todos. Carta nova. Cara, eu estou totalmente sem sorte. Não está parecendo que a carta está boa, não. Fique 2 de fraqueza, ganho 11 de proteção. Isso aqui é bom, mas isso aqui é... Boa pra caramba. Custo zero e ela dá um dano. Não tem nem nada que eu poderia melhorar aqui. Que faria sentido melhorar. Não estou com carta boa. Olha, para você ver, a única rara que eu peguei foi essa. Nossa, estão muito azarados. Muito azarados. Também eu fiz meu jogo ficar mais difícil. Aquela cartinha que dá mais dano, fica dando um monte de dano lá, é foda. Bom, ela não veio dessa vez. Então, estou bem. Ela não vai me atacar, então não preciso defender. Não vai me atacar, então não preciso defender. Só que é só que ela dá dano. Dá 13 de dano. Ahn... Tomara que ele... Pô! Talvez ele se divide em 2 Talvez ele se divide em 2 Bom, está vendo essa carta aqui, quando aparece uma vez no deck, ela traz outra E não tem nenhuma para descartar Tô matando mas... Tchau, tchau! 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 Ela dá um dano bruto, velho! Precisa de muito carta de defesa agora Ela, eu ataquei ela, ela mudou Ela ficou confusa quando eu ataquei ela, ah, ela vai se dividir, quer ver, é verdade que ela chega aos 50% de vida Isso que é o bom de enfrentar ela, que ela vai lá e anula o ataque dela Ah, dor Tô aqui não, vou atacar mais uma vez Quatro pontos de vida Ela vai se dividir também Tá bom, ela anula o ataque dela pra se dividir Nossa, todos me atacando, quer me ferrar mesmo Minha defesa tá fraca, vou defender nada O que eu posso fazer? Se eu tentar se atacar não ia dar certo Nossa, vou tomar muito dano Tá vendeiro na vida, nossa Essa gosma dela também tá me ferrando Bom, esse raid eu sobrevivi Uma tafa ia me atacar Esse aqui vai dar 16 de dano Ah, esse eu vou defender Ficar tomando essa carta de dor maldita Mano, ela tá ferrando totalmente com aquele play Não sei Os caras estão aqui pra eu não ficar mais fracos pro projetor Os caras estão só gosma Vai se dividir né, filha da mãe Vai se dividir né, filha da mãe Quase Que eu mato Se eu matar esse aqui eu não consigo ultimar Eu vou matar esse aqui eu não consigo ultimar Eu vou matar de vida Vou me ferrar um pouquinho Resumindo, meu deck ficou uma bosta Ah, não ia dar 3 de dano Nem vi, ele devia estar com fraqueza Ah, é verdade que eu aumento a fraqueza com aquela carta também Ah, então deu bom, deu bom Deixa eu subir com essas cartas Então dá, gente Lembrando que se eu não for pro outro ato Eu tenho a vida enchida né Aí dá pra eu ir depois lá No shopping Descarta essa carta de Dormodita Que está com o Fernandes Maravilha Conseguimos Só ato 1 completo Poção de regeneração Estranhamente eu não ganhei nenhuma relíquia E agora ganhei umas cartas raras Depois do seu turno Compre mulher de cartas E ganhei... Ah, essa aqui não é Essa aqui é boa Sempre que você jogar uma carta Ganha uma de proteção Um poder No início do seu turno Compre uma carta E descarte uma carta Essa aqui é melhor Ai ai relíquia Poções sempre são deixadas depois de combates Bom No fim do seu turno você não descarta mais sua mão Ah, interessante Eu vou acumulando cartas Descartar um cartas Eu vou ficar com uma carta a menos E ganhar um ponto de energia Vou pegar essas aqui de poções Que eu acho que eu vou depender mais deles do que tudo Vou ganhar poção Sempre depois de um combate É bom Acho muito bom Ato 2 A cidade Mas é isso ai pessoal Vamos encerrando por aqui Ato 2 vai ser o próximo vídeo Um grande padrãozinho para o outro Um vídeo por ato Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu o vídeo e não está inscrito no canal Se inscreva Coloca a nossa página no Facebook E nos siga no Twitter Até mais Valeu e abraço